Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rosana, aqui do canal Rosana Artes e Vlogs, e hoje eu venho mostrar para vocês, pessoal, esse tapete, né? Que foi uma encomenda. A cliente queria um tapete diferente, e eu não sabia o modelo que iria fazer, né? Aí, procurando várias aulas aí no YouTube, mais ou menos, eu consegui fazer esses pontos, né? Ponto alto relevo. Todo fechadinho, né? Na cor chumbo. Esse aqui é a cor chumbo. Esse daqui é o barbante preto com branco, um mesclado no barroco. E na cor cru com cinza e preto. Foi o que ela pediu, né? Nessas cores, no tom de cru com cinza e preto, para combinar com o banheiro dela, né? Ela só queria o maior, né? O piso maior. E esse tapete é o tapete koala, em homenagem à minha amiga Iliana Crochet. Eu não sabia qual o nome escolher, né? E ela me ajudou nesse nome, tapete koala. E realmente parece o koala, né? Até pelo tom de cor, né? E ele ficou medindo 90 cm de comprimento, por 55 cm de largura. Um tamanho bom, né? E foi confeccionado, ó, tudo no ponto alto relevo por toda a carreira, né? Até aqui nesse... Aqui também foi tudo ponto alto relevo, ó, de perto. Tudo pontinho baixo e alto relevo. Aqui também, aqui foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze carreiras. Todo fechadinho com o ponto alto relevo, né? Aqui são separados por... Aqui foi uma, duas, três correntinhas. Todas três correntinhas. Aí, na quarta, você já faz esse pontinho alto relevo. Aqui também a mesma coisa, né? Aqui só foi duas carreiras. E aqui foi também pegado aqui o ponto alto relevo. Aqui também foi tudo ponto baixíssimo. E o bico foi o bico russo que eu peguei também, né? Aí, então, fui pegando um pouquinho de cada artesã e deu esse tapete. O tapete koala. Olha que coisa mais linda. Então, pessoal, esse foi mais um modelo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E dá pra pegar certinho de cima. Tá aqui na mesa. Olha que coisa mais linda esse tapete. Espero que goste. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau.